Quando o Digo destruiu youtubers odiados Ahm, ok Apenas um minuto de comentários sobre o Digo e seus puts Beleza, mano, deixa eu ver isso aqui então Digo tem o maior canal de opinião da atualidade Com milhares de fãs e um poder de influência gigantesco na plataforma Um único vídeo dele é capaz de encerrar a carreira de uma pessoa na internet Aqui estão 4 youtubers que foram destruídos pelo Digo Após cometerem erros fatais Fatais, fatais de morte, porra Ninguém morreu não, relaxa Com o caso mais conhecido de todos Haluca Quem que é isso? É seguro dizer que a Vai de halas A treta do Digo versus Haluca Foi sem dúvidas uma das maiores da internet nos últimos tempos Brasileiras Nossa, mas é verdade, mano Fete, teve alguma treta BR maior do que a do Haluca? Eu sei que teve, deixa eu ver Talvez, sei lá, do Monark Que ainda foi uma bolha, né? Ainda foi meio que uma bolha, assim e tal Mas eu sinto que talvez do Monark, porra, saiu na TV, tá ligado? Saiu na TV, mano E o cara foi banido do Twitter Ele teve que sair Não, o Haluca foi muito grande Mas eu acho que o do Monark foi maior, tá? Não, acho que o Cébate foi melhor do que o Haluca Eu acho que o do Monark foi o que ganhou Nos últimos tempos, pelo menos, mano O cara teve que sair do Brasil, porra Não, o Haluca na semana Semana que vem Não, na outra semana que rolou essa treta aí Ele tava na liberdade lá Se pegando com o Jean, lembra? Digo fez uma série de três vídeos sobre o Haluca Que no total alcançaram mais de 15 milhões de visualizações Pagou aquela viagem lá em Diego Que eu tô ligado que você fez, mano E tudo começou com o primeiro Putz Haluca Onde assim como várias outras tretas O Diego não foi o primeiro canal a comentar sobre Mas ainda assim Ele conseguiu criar um vídeo totalmente distinto De todos os outros Trazendo novas informações E um ponto de vista diferente Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias É um colega meu youtuber O cara criou tudo Inclusive, esse Paulo Matias é mó da hora, mano Eu encontrei ele outro dia Ele falou, cara, eu abri um bar, mano Abri um bar em Curitiba Quando tu for lá e pra Curitiba Eu vou, tu vai lá Eu falei, beleza, mano Eu vou sim, porra Cara, tem um bar, mano É alguma coisa de terapia? Não lembro Era uma coisa, tipo, de Nessa vibe, assim, mano Muito foda, né? O cara, porra, da hora, né? Ele meio que dropou uma bomba Ele foi embora Agora abriu um bar Tá de boa lá, tá legal Bebendo e tal com a galera Enquanto o jogo terrível Feito tudo isso aqui Piabá, é muito doido, né, mano? Adicionou em um grupo de pessoas Que ele queria convidar pro aniversário dele Só que ele adicionou esse cara lá também Então, consequentemente Ele conseguiu o meu número do WhatsApp E veio me chamar Mais uma vez, narrativa Porque não foi assim que rolou O que é provado pelo vídeo-resposta do Jean Acontece que não O Jean não entrou em contato Por conta do grupo Ele não se aproveitou da oportunidade Pra pegar o número de ninguém Com uma história dessa É natural sentir aversão A quem faz esse tipo de coisa Porém, a verdade É que eles tinham contato Desde o ano passado Ao longo do vídeo Digo mostrou todas as manipulações E mentiras do Haluka E essa treta Poderia ter acabado aqui Se o Haluka tivesse simplesmente Feito um vídeo pedindo desculpas E se redimido É claro que isso não iria apagar As consequências de suas ações Mas pelo menos Seria bem menos pior Mas, ô Vamos ser sinceros Ainda bem que isso não aconteceu, mano Eu me diverti muito Eu sei que no final do arco do anime A gente tava foda de acompanhar, né? Mas, pô Era muito bom Era bom, mano Era bom juntar 20 mil pessoas De uma live Só pra esperar O vídeo do Haluka sair E não saia, mano Poderia ser um ponto final em tudo Só que isso não aconteceu Ao invés disso Haluka decidiu fazer uma série De vídeos-respostas Que no final Não acabaram provando nada É um monte de argumento inconsistente Que ele mesmo se refuta Então, tendo isso em mente Eu estava sim nervoso Com a situação E queria sim Que as pessoas Tivessem noção De quem ele era Mas como vocês podem ver Temos uma metáfora No novo na área Vista Eu tô grande, cara Caralho Eu vou implodir Eu vou entrar dentro Da minha própria bunda, mano Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Eu tive que pular essa parte Eu tive que pular essa parte Desculpa Como o Haluka reage Fala algo completamente vazio Ameaça Fala uma frase de efeito E continua nesse ciclo Até o final E a partir daí Essa treta começou A ter inúmeras reviravoltas Pessoas... Eu tô tendo um... Sabe aquela dos flashbacks De guerra Nossa, deu até um... Deu até um... Deu um feeling ruim, mano Quando eu vi esse frame aqui, cara Eu não sei explicar Eu não sei explicar Eu não sei explicar, mano Deu um mini susto Sabe aquele susto silencioso Que você só... Sabe? Que ninguém nem percebeu Que você tomou susto Mas você sabe Que você tomou susto Aquele sim 2 O Digo mais uma vez Refutou todos os argumentos Do Haluka Apresentando provas reais E expondo muito mais Coisas Lembra da calca com o Jean? Os 4 minutos vazados Que provável que o Haluka Estaria certo? Então, eu mostrei Que o arquivo havia sido alterado As linhas de áudio Eram diferentes Havia um erro de corte Houve manipulação Porém... Cara, batata Para de rir no chat, mano Ô senhora batata Para de rir, moleque Pelo amor de Deus Obrigado Mano, tinha... Spamando o KKK Entendi, mano Entendi que você achou engraçado já Mostrei que o arquivo Havia sido alterado As linhas de áudio Eram diferentes Havia um erro de corte Houve manipulação Porém, não dava pra confirmar Que isso tinha vindo do próprio Haluka O que algumas semanas depois Foi vazado uma conversa Onde esse assunto é mencionado E olha só Que coisinha interessante Nossa, mano Eu fiquei uma hora aqui no PC Assistindo a calca Que eu tava com o Jean Prestando bem atenção, tá ligado? Porque eu queria achar Alguma coisa assim Que mostrasse Que eu realmente Não tava interessada nele Eu não tava iludindo ele, tá ligado? E ali embaixo Nós temos o link Do exato vídeo que eu mencionei Porque em outros áudios Ele admite Que foi quem postou Então sim Aquele trecho Não só foi alterado Mas também foi postado Pelo Haluka E isso é abordado No meu primeiro vídeo Esse no qual ele fez o react Mas em momento algum Foi tocado no assunto Que por que será, né mesmo? Não era eu Quem tirava os pontos Que não me favoreciam? Eu esperava mais Seu dossiê Só não é pior Do que seus dois vídeos Resposta É novidade Uma pessoa ter quatro chances Pra se explicar E falhar em todas elas Isso que é foda, né? Mano Isso que eu fiquei pensando também, mano Como pode a cada vídeo Ser pior E não se... Tá ligado, mano? Como pode sempre Não, não, não Os horófotes todos Tavam no Haluka Tipo assim Ele tinha como fazer de tudo Pra conseguir, tipo, mano Mostrar o próprio lado Tá ligado? Tipo, sei lá Responder Mas o cara teve muita chance, mano A galera deu muita chance Pro Haluka, mano A internet deu volta Tudo tá voltando Não, não, não Isso aqui é um vídeo atemporal Isso aqui é só um Não tem nada a ver com a treta Recentemente, não Mas quis ouvir o teu lado E você decidiu ir pelo simples Fazer um react Boa, se for pra ser assim Mais fácil É um pedido de desculpas Eu sei que seu orgulho te impede Até porque você Quem não consegue ser contrariado Mas é mais bonito Do que a vergonha Que você passou Não é porque a câmera é 4K Que te garante alguma coisa Haluka, sinceramente Ver você transformar isso num circo Me deu a liberdade De fazer o mesmo Eu comprei sua ideia Comprei sua historinha Quer chamar atenção Vambora Mas se tu não se garante Eu juro pra você Era melhor nem ter tentado Nossa Tudo bem Eu deixo O Diego pode fazer Essas frases cringe De anime de efeito Ele pode fazer Eu deixo Isso aí tudo bem Impressionante Quase 49 minutos De pura surra Rebatendo fatos Sem desrespeito Sem ser sensacionalista E sem tentar distorcer Fatos ou falas Vai ficar pra sempre marcado 18 de maio O dia que o Diego jantou cedo O significado de jantada Foi atualizado Então se esse vídeo Foi uma jantada No Putsaluka 3 Foi praticamente um checkmate Com tanto nome envolvido Nessa bagunça Ficar de escanteio Só esperando a oportunidade De sair com o vítima Seria um plano perfeito Porém eu existo E como disse Podem ter esquecido Do que você fez Mas eu faço questão De lembrar Você continua o mesmo Doente de sempre Prejudicando todos A sua volta Sem nenhum pingo de remorso Mesmo que tenha esquecido Do que você fez Eu não me esqueci Mesmo que outros nomes Tenham surgido O seu sempre tava lá Há um ano atrás Eu me lembro de ter Me perguntado Digo Existe algum criador Que você odeia? Tu já fez vídeo De tanta gente Você é um nome odiável Da sua parte Existe alguém? E na época eu disse que não Eu lembro que na época Eu disse que não Mas hoje eu tenho Um nome bem específico Em mente E eu juro Você não vai sair Como coitado Dessa história toda Nunca foi o único Que levou três Puts pra casa Uma máquina Seria um plano perfeito Porém eu existo Senhores Isto é cinema Simplesmente a trilogia Parando o Youtube Moral da história É verdade mano Pior que foi muito grande Né cara Não é possível Olha Nunca entre em cálco O Haluka Não confie nele Nunca fique no mesmo ambiente Não respire o mesmo ar Que ele Atualmente Haluka continua Com seu canal ativo Postando vídeos Com uma baixa frequência Só que o Haluka Não foi a única pessoa Então mano Esse vídeo do Lippin Saiu um pouquinho né Tipo Poderia sair um pouquinho depois né Porque ele também pegaria essa Enfim Não sei se ele vai mencionar isso aqui Acho que não né Não vai mencionar não Não vai mencionar Mas enfim Ele não Acho que esse vídeo Ele tava completo Antes disso aqui acontecer Das coisas de ontem acontecer Mas tudo bem Não muda nada na real Pessoa pelo qual o Digo Perdeu toda a empatia Que lhe restava O Hulk BR Também está na lista A primeira vez Em que o Digo citou Algumas problemáticas Envolvendo o Hulk BR Foi em 10 de janeiro de 2020 Quando ele fez um vídeo Falando sobre canais infantis Usando o canal do Hulk BR Como exemplo Que Eu sempre falo isso Quando eu falo do Hulk BR Hulk BR Eu fiz o vídeo também O Hulk BR falou assim Gol Mandando meu Instagram Gol É Pode apagar o vídeo Por favor Eu juro que eu mudei Eu juro que eu entendi Apaga o vídeo Por favor apaga Tem gente passando mal aqui Tem gente que está desmaiando Gol Apaga Eu já entendi Ele tá bom Apaguei Não mudou Foi em menor diferença Tudo bem Também Tanto faz Tanto faz Tanto faz Devia ter privado Eu não sei se está privado Até hoje Sei lá Se está privado Deve ter Inclusive ainda Mas achei muito engraçado Eu não fiquei nem puto Tá ligado Eu falei mano Tá bom Tanto faz Eu sou só o gol Eu faço o vídeo Eu sou a polícia Não importa tanto assim Não Sendo bem sincero Tanto faz Mas achei engraçado Que não fez a menor diferença O canal que eu estou me referindo É o Hulk BR Esse cara ficou conhecido Um tempinho atrás Pelas thumbnails dos vídeos Porque na maioria delas Sempre tinha essa personagem Sem roupa Essas controvérsias Envolvendo thumbnails apelativas Outros youtubers Também já estavam comentando A respeito Mas esse vídeo do Diego Em questão Foi mais para mostrar Que esses vídeos Até que ele só pediu Para eu tirar mano Eu juro Eu não sei se ele tem instagram ainda Se não mostrar para vocês Eu acho que eu não tenho instagram Não sei nem falar O instagram dele foi Foi deletado Eu acho Ou ele me Bloqueou Vídeos do Hulk BR Que teoricamente Eram voltados Para o público infantil Na verdade Não eram Deve ser Porque as crianças Que estão assistindo Acham que é realmente Um bebê Ótima justificativa Mano Como é que eu não falar isso Sem rir Não é possível É Não tá não Mas a história Ela não acaba aqui pessoal Ela continua no outro vídeo Tem um tiro na cabeça Do sonic.é Ah o conteúdo infantil Hoje em dia Tão pra frente Agora que vocês viram Esse conteúdo maravilhoso Feito especialmente Para crianças Me responde aí Isso é mesmo conteúdo infantil Agora sem zoar Falando sério mesmo Todo o contexto do vídeo Ele é pesado Se fosse para o público Adolescente Seria um pouquinho mais boa Porém com essa voz forçada E essa atuação Fica difícil dizer Que não é para crianças Na data que foi postado Esse vídeo Não existia mais coisa Desenvolvendo o seu nome Mas tudo começou a mudar Após passar 5 meses Desse vídeo E postar outro Com mais polêmicas Desenvolvendo os vídeos Do Hulk BR Até agora Já foram encontrados Três vídeos No canal do Hulk BR Que na realidade Não eram dele E uma coisa que tem em comum Nossa eu lembro Inclusive tem um vídeo No canal Desse canal Glote 2 Que ele pegava Uma gameplay Do GTA Que não era dele Ficava fingindo Que era dele Assim Dava pra ver Porque as vezes Não condizia Ele demorava pra reagir Tem uma vez que ele tirou O dedo De um negócio Que era pra ele estar mexendo Enfim Todos os vídeos Eram de GTA 5 Exatamente Grande parte desse segundo vídeo É voltado aos vídeos Plagiados de gringos Que foram encontrados No canal do Hulk BR No qual ele baixava E repostava em seu canal Os vídeos de outros criadores Esse aqui foi tipo assim Mano O Hulk BR desistiu Esse é o momento Que ele já tinha desistido Eu acho Eu só quero Eu não quero mais Querer conteúdo Eu só quero fazer dinheiro No YouTube É isso Vamos ver o que dá pra fazer aqui Tá ligado E no vídeo Digo demonstra de várias formas O quão fake e plagiado Era alguns dos vídeos Do Hulk BR A primeira coisa Que a gente percebe É que a face Que ficam do gringo Foi totalmente tapada Mas tirando isso Tudo do vídeo É idêntico Não tem como dizer Que é coincidência Porque não tem Nenhuma parte diferente E cara Ver o vídeo do Hulk Agora sabendo Que ele só tá atuando É muito estranho O cara fala uma coisa Mas na gameplay Ele faz outra Por exemplo Isso daqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Deixa eu colocar Minha câmera embaixo Quero ver isso aqui também Vamos, bora, bora, bora Eita Eita o que? Isso daqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, o Darwin Vamos, bora, bora Ah tá, tá Vamos, vamos Ele parou de acelerar Do nada Eita Parei de acelerar Gente Desculpa O cara tá doido Pra acelerar Mas na gameplay Ele freia É claro Faz muito sentido Isso daí Aparece o card Do vídeo original Ele pausa E inicia A gameplay Nem ferrando Caralho Aparece mesmo Do Giri Do GTA Assim O cara nem miga Tá ligado Mano É pra criança Só quer ver Coisa na tela Andando Se mexendo colorido Ele tava Acho que Esse pensamento Assim Do vídeo original Ele pausa E inicia A gameplay No meio do vídeo Como se ninguém Fosse perceber O cara não teve Nem a capacidade De baixar o vídeo Pra poder dificultar As coisas E o digo Até termina o vídeo Com uma reflexão Para o HulkBR Dizendo HulkBR Eu sei que você Deve estar assistindo Esse vídeo E mano Eu imagino que Num momento Você não saiba O que fazer o canal Não saiba Como continuar Você já tentou Parar de apelar Nas thumbs E o que aconteceu Foi que Os vídeos Deixaram de ser assistidos Mas é que Depois de todas As coisas que aconteceram Tem muita gente Que não acredita mais em você Então é óbvio Que sem os clickbaits Vai ter menos view Só que com o tempo Fazendo o vídeo direitinho Com a ajuda do minguado Por exemplo Eu ainda acredito Que dê pra resolver a situação O melhor disso tudo É o fato de que Você ainda acredita Que ele possa mudar Bem Essa é a opinião Eu nunca acreditei Isso não é bem sincero Se eu tivesse contado Pro Digo Eu digo Então Ele mandou um negócio Pra menina dele E nada mudou Mano Foi a menor diferença Então ele manteve Mas não foi por muito tempo No início de 2021 Digo postou o famoso Putz Hulk BR No qual falou Das consequências negativas Que resultaram Na perda da monetização Do canal do Hulk BR Mostrando vários E vários vídeos Como exemplo Contaminei as apelativas E conteúdos Totalmente inadequados Você sabe Qual foi seu erro Não sabe Nós estamos trazendo Um vídeo Já pra bastante público Mas no final Eu só era conhecido por elas E a partir daí O que dava certo Eram só coisas absurdas Chegando ao ponto De você se tornar Refiro do próprio Conteúdo que criou Em diversos momentos Digo deixou claro Que o Hulk BR Foi avisado inúmeras vezes Por diversos criadores E que agora Ele simplesmente Estava colhendo Tudo que plantou É né É triste dizer Mas eu te avisei Só que eu não fui Tanta gente por aí Te alertando Pra mudar Tentar melhorar E nada Meu vídeo não tá aí Porque ele não existe Porque eu deletei o vídeo Porque o Hulk BR Pediu todo carinho pra mim Caralho Eu não adivinei Ah não Tanto faz na real Infelizmente Isso é apenas consequência De suas escolhas Você sabia que era errado Sabia que não se adequava Pro seu público Sabia que a qualquer momento O que? Consequência de suas escolhas Você sabia que era errado Sabia que não O Hulk pode escapar da cadaia Porque ele é forte Não se adequava pro seu público Sabia que a qualquer momento Tudo isso poderia acabar No final do vídeo Digo exibe um podcast Onde o Hulk BR Pedia desculpas E falava estar arrependido De tudo que fez Como eu vi os meus erros Eu Realmente Eu errei Eu tô apagando Alguns vídeos Que Que ocasionou Essas causas E eu quero mudar E eu peço Realmente o apoio Das pessoas Como humano Que as pessoas Podem mudar Eu posso mudar E tanto Digo Como outros youtubers Quiseram acreditar Que de fato Ele poderia ter mudado Agora esperar Pra ver se ele vai Realmente melhorar No podcast Ele se diz arrependido Mas só o futuro Vai dizer mesmo Todos os Não caio Não caio mais nessa O Hulk BR Desculpa mano Não caio mais nessa A galera pedia Pra ele reconhecer o erro E mudar Ele reconheceu o erro E falou que vai mudar Vamos esperar pra ver Quem sabe em 2021 O Hulk nos surpreenda Positivamente E pois é Ele de fato Surpreendeu todos Só que Negativamente Uns meses após o Digo Ter postado esse vídeo Começaram a surgir rumores De que o Hulk BR Estaria supostamente Roubando canais De outras pessoas Nossa eu lembro disso Inclusive cara Eu lembro que Inclusive o detetive youtuber Postou um vídeo Eu lembro que teve processo Envolvido Nossa mano Um monte de coisa Ele meio que virou vilão Eu lembro disso cara Eu lembro disso Nossa mano Dá pra gente ver Sobre depois Se pá Soas E canais como o do detetive youtuber Na época Chegou a fazer um vídeo Completo sobre isso O que deu brecha ao Digo Fazer um quarto vídeo Mostrando que o Hulk BR Nunca mudou E que na verdade Ele sempre foi um grande problema No Youtube A grande questão aqui É que esse cara Sempre foi um incômodo E é literalmente Essa palavra Desde a época Onde o problema Eram as thumbnails Imagens eróticas E muitas das vezes Sem censura Sendo usados Pra chamar a atenção E isso Ela lambou meu bumbum Roblox Hulk BR Teve o bumbum lambido Dá bem mano Boa Boa Hulk BR Episódio de hoje Hulk BR Teve um bumbum lambido No Roblox Em vídeos infantis Depois daquela história De roubar vídeo gringo Colocando a facecam Por cima do conteúdo original Simplesmente fingindo Estar jogando Onde Pô Ele poderia simplesmente jogar Logo após Ele começou a gravar Reacts de animações Com duplo sentido Temas adultos Sendo mostrado a crianças Enquanto ele fingia Estar tudo bem Ficava dando risadinha Eita Isso Era pra ser um canal infantil E ainda teve a cara de pau De dizer Gente Foi hackeado O que Que ironia né Uma pessoa que foi hackeada Tá envolvida em um esquema De roubo de canais Que bonito né Nossa Que bonito Quer dizer Eu não sei né Realmente ele tá envolvendo Roubo de canais Shate Alguém que acompanhou isso aí Realmente ele tá envolvido Em roubo de canais Ou em coisa de hackeamento De canais Essas paradas ou não Falem pra mim Shate Lindo Ainda mais quando a gente Se lembra do que você falou Coisa que me faz mais feliz É abrir meu gravador Ligar minha câmera Tu falou isso só pra que tivessem pena de você O que Funcionou Porque até então Tu nunca tinha respondido nada Ninguém conhecia você Além do personagem O que foi perfeito Pra que tivesse uma chance Cara Muita gente acreditou no que você disse Que tu iria mudar Que todos os problemas Tinham vindo de dificuldades pessoais Mas agora Olhando tudo que passou Tudo que foi feito Não na perspectiva de O Hulk BR Era o cara que fazia Thumbnail apelativo Não Tu fez muito mais Basicamente todo o resto do vídeo É o Diego mostrando Caralho Hulk BR Olha o título Pobou o canal da ex-namorada Toda sua indignação Com o Hulk BR Por praticamente todos esses anos Ele só ter prejudicado Todo mundo E sempre ter sido Um incômodo na plataforma Tô enganando muita gente Um incômodo por todos esses anos Um canal que só criava problema Ninguém apoiava o que você fazia E a consequência disso Você sabe muito bem o que aconteceu Não só o seu canal Mas seus amigos Sua esposa Todos te deixaram E ainda terminou o vídeo Dizendo que não senti Mais nenhuma empatia Pelo Hulk BR Olha Fazer esse vídeo Não é nem um pouco legal pra mim Eu sempre tento acreditar nas pessoas De verdade Eu sempre tento acreditar nas pessoas Mas você por algum motivo Não dá Sendo assim Eu não tenho Nem um pingo de empatia Por você Até hoje em 2024 Existem rumores De que ele continua cometendo Essas mesmas Então foi esse vídeo aqui Que apareceu no meu Ah isso aqui A gente pode ver Você tem que depois Nesse pá Nas atitudes Enquanto o Hulk BR Segue supostamente ativando Essas coisas erradas Já o Z Sumiu completamente da internet Caralho mano Esse cara que fez assim É cringe Que ele Eu não vou falar né Na real Porque eu vou mostrar agora né Mas eu lembro Deixa eu tentar adivinhar Eu lembro que ele fez um CBR Muito esquisito Muito cringe É esse aí ou é o outro? Não lembro agora qual que é qual Será esse aí? Ah ele não tinha um negócio Meio menor de idade Sei lá o que Aí ele sumiu Aí ele voltou Ele falou que ele fazia Muito mais dinheiro Fazendo livro Que não tava nem aí Pra sei lá o que Não era isso mano? É sei lá Há uns anos atrás Z tinha um canal de opinião Que por muito tempo Chegou a ter uma certa relevância Na plataforma Mas mesmo nessa época Seu nome já era envolvido Em várias controvérsias Sendo uma delas Envolvendo títulos E thumbnails apelativas Mas tudo desmoronou de vez Quando fizeram Seu maior expost Que envolvia conversas E fotos com menores Sério Que delícia Quero muito mais disso aí Vou te mandar algo de volta Mas ainda assim quero mais Vou mandar lá no Insta Pra ficar Porque fica mais Pegar Mais fácil pegar Mas quero que você me manda mais Por aqui E por isso que no dia 1º de dezembro De 2020 O Diego decidiu resumir E dar a sua opinião Sobre todo o caso Com um vídeo intitulado Putz Há uns dias atrás Foi criada uma página no Twitter Especificamente pra fazer Esse expost Onde foram postados Vários prints Da conversa do Z Com uma garota Que tinha menos de 15 anos Meu Deus do céu Bastante importante Só que Vamos conversar sobre isso depois Vamos falar sobre as prints Ai mano Calma deixa eu ver Esse aqui é muito cringe mano Esse aqui é bastante importante Calma, 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 calma Eu lembro disso aqui Nessa época Eu não tava mais muito Dentro de treta Tá ligado Eu acho que eu nem falei Eu nem mencionei Z Tá ligado Porque eu tava de saco cheio já Essas coisas Depois Nossa O cringe tá chegando Eu tô disposto a te fazer Gzzz Com a minha voz agora Te faço um SMR Como você quiser Mas pra isso Você vai ter que me dar O seu corpinho Você tá disposta Eu só paro com você toda Blá 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 Com você sim Aguenta mais Cansada Tendo blá 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 Pelos menos 3 vezes Pra mim Mas você tá disposta A pagar o preço Por isso Qual que é o preço Fala sobre Ah meu caralho Eu abro minha galeria E me deparo com você lá Em pleno nofato Moleque esquisito bro Três prints E a conversa Que ele tava tendo com a garota É uma coisa zoada demais Tu lê essas paradas E sente vergonha Até porque o que eles estavam fazendo Aí É meio óbvio né Eu não preciso ficar falando O que é Eu quero saber Fala pra mim o que é Eu não sei o que é Eu quero saber Um tempo depois O Digo apresenta As respostas do Z E também deixa Sua opinião Depois que essas primeiras Conversas foram vazadas Não demorou muito Pra ele aparecer Explicar a situação Confirmando o ocorrido Deixa eu ver então Assim como eu disse no tweet Eu namoro Mas quando isso aconteceu A gente tinha discutido E terminado Tá então aconteceu Eu fiquei muito mal Tadinho dele Eu fui para o meu server Caralho Ai mãe Eu fiquei muito mal E fui para o discord Tá ligado Ouvi música de sofrência Foda-se Pra ter uma companhia Pra não ficar bebendo Cheirando sozinho Ai como ele é tadinho né Ai quando isso aconteceu Ela mandou mensagem Tá bom Falando um ponto de vista Diferente Onde ele disse Que doideira mano Ai tá bom É a culpa da tristeza Da carência da bebida Com a menina dando mole Entendi Eu não queria Mandar essas mensagens sexuais Pra menina de menos de 15 anos É que eu estava triste Foi no servidor de discord Procurar a companhia Um negócio que no primeiro momento Ele tentou explicar O que aconteceu E deixou claro Que a situação só rolou Por conta dele estar triste Carente E bêbado O cara ficou 4 meses bêbado O cara tá bêbado E carente desde abril Ao invés do Diego Tentar julgar o argumento do Z Ele decide fazer algo muito melhor Que foi usar as próprias palavras do Z Contra ele mesmo Como você tá bêbado Você não perde o controle Das suas ações Você não perde o controle do teu corpo A única coisa que você faz É expor os pensamentos Que você já tinha antes Caralho O auto refutado é foda Eu sei que é a coisa mais brutal Que tem né mano Isso Mano Isso aí é paia mano Isso aqui não tem nem o que fazer mano Eu me sentiria um bosta Se fosse ele tá Você se zia aí É zi? Porque o cara vai contra o que Ele falou um negócio Que nem ele que acredita Tá ligado? Então muita gente Começa a usar o álcool Como uma desculpa Pra poder fazer coisas Que não tem coragem de fazer Quando tá sóbrio Porque não tem desculpa Tá bom né Mas pro final do vídeo Diego mostrou mais algumas hipocrisias do Z Encerrando com o seu ponto de vista sincero Sobre toda a situação Pra que ele foi dar moral Pra uma garota nova desse jeito? Óbvio que se tu pegar o que ele fala No canal dele Tudo isso se torna hipocrisia pura Até porque os canais de opinião De alguma forma Existem pra falar sobre o erro dos outros Mas quando o erro é nosso Tudo Sério? Não Não é Existe? Caralho Isso é meio triste Não é não mano? Canal de opinião existe pra falar do erro dos outros Não é meio esquisito não? Ora Até porque os canais de opinião De alguma forma Existem pra falar sobre o erro dos outros Mas Esquisita frase Quando o erro é nosso Tudo que a gente já gravou Se torna uma arma contra nós mesmos É por isso que é necessário Um cuidado muito maior Mas por todos os problemas Que ele se envolveu Uma hora Um vídeo dele seria usado contra ele O negócio que a gente nunca imaginou Que seria Ela tem 19 Ele tem 13 E eles namoram Caralho Algo tão pesado E ironicamente O mais assistido do canal Nos comentários Digo foi admirado Por não ter passado Pano pro Z Mesmo tendo sido amigo dele Antes de tudo isso Cara realmente Ó Ou seja O Digo sabe né Tipo assim ó É amigo mas foi bosta Também não seja um amigo tão legal né Não é isso né Tipo assim Ele fez uma bosta Então vou deixar de ser amigo Porque ele é um amigo ruim né Fez uma bosta Deixar de ser amigo Porque ele é uma pessoa ruim Tá ligado? Ou seja Já até com o disco O negócio que a gente viu anteriormente Mano Aquilo dele E tudo desconecta no final né cara Gente você mandou muito bem Deu todos os detalhes E não pegou mole Só porque ele é seu amigo A gente se conhecia Então é um caso diferente pra mim Mas não importa Não é porque eu conheço Que eu vou pegar leve Te adoro cara Tu nunca decepciona mano Após ser exposed Ziz se afastou do YouTube E hoje em dia Não é mais possível Encontrar o seu canal E em contrapartida O Barça disse Nossa mano O cara não falou O Lippen não falou Dos tweets Que o Zee tweetou Do nada Tipo assim Ele ficou tipo Um meses fora E lembra que ele voltou Pro Twitter Falou Não lembro exatamente O que foi Mas foi tipo assim E agora eu estou trabalhando Com Criando fanfics No sei lá o que Eu estou ganhando muito mais dinheiro Do que o YouTube Ainda bem que eu não estou mais Fazendo vídeo pro YouTube Eu ganho mais dinheiro agora Mano Ninguém liga Vai embora só bro Tá bom Mente pra você A vontade E hoje em dia Não é mais possível Encontrar o seu canal E em contrapartida O Barça decidiu Não excluir seu canal Do YouTube Após o X-Post O Barça foi outro YouTuber de opinião Que também teve casos Envolvendo Menores Assim como o Zee Digo na época Também era amigo do Barça E chegou até a divulgar ele Quando existia um quadro Chamado Potencial Em seu canal Onde obviamente Ele divulgava canais menores Com o intuito De impulsionar esses canais Mas após surgir O X-Post do Barça Onde exibia diversos prints Onde ele supostamente Conversava de maneira Muito errada Com Menores Toda a internet na época Se voltou contra ele E é claro que Uma dessas pessoas Foi o Digo Se tratava de uma página No Twitter Com diversas prints Todas recortadas Deixa eu ver Posso ler? Posso ler, mano? Posso ler? Posso ler? Deixa eu ver Se tratava de uma página No Twitter Com diversas prints Como você quer Se você não fez o principal ainda? Como assim o principal? A foto da raba? Não, a gente deve estar fofinha Manda uma foto de você deitada Para eu ter alguma coisa Para falar KKKKK Você é muito linda, garota Quero saber quando chega As exclusivas Nha 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 não dá não Sério Eu gambo demais Nesse seu cabelo Quero umas fotos Para mim Em MCT especial Você demonstra Bastante interesse por mim Eu gosto disso Não continua assim Eu posso me apaixonar Queria que você Bagunçasse o meu lençol aqui O que você acha? Você está no meio de algum relacionamento? Pelo menos ele não é Quer dizer, pelo menos não Mas tanto faz isso na real Mas ele não é tão direto Quanto o Zy Eu falei de uma forma Que é menos pior Mas não muda nada É só um comentário aleatório É menos cringe pra ler Tá ligado? Tardos e sem contexto nenhum Onde o Bars pedia fotos E pedia mais fotos E de novo E adivinha? Então A maioria das prints vazadas Era nessa situação O grande problema nisso É que a garota Aparentemente Tinha apenas 13 anos Mas o que torna Essas prints já eram zoadas Em algo muito pior No início Muitos não sabiam Se seu exposed era real Pois os prints eram todos recortados Mas não demorou muito Para a verdade vir à tona E descobrirem que esses prints Eram realmente verídicos Até então O Bars não tinha se pronunciado Comentado nada Mas em base àquela ideia Que eu mencionei antes Se fosse fake Ele já tinha desmentido tudo Não teria motivo Para todo o silêncio Só que foi aí Que ele finalmente Decidiu comentar sobre o caso Cara O que já estava ruim Pro lado dele Conseguiu ficar muito pior Ele tentou justificar As mensagens Dizendo ser um cara Muito sarcástico Muito sarcástico Manda foto da raba Mas com ironia Vem aqui bagunçar Meu lençol Mas com sarcasmo Meninas menores de idade Eu não me interesso por meninas Eu não me interesso Por meninas menores de idade Eu posso alguma vez Com alguém ter falado Uma beceira aqui ou ali Ele que é muito Tipo assim Deve ter rolado Mas de verdade Eu não tenho segundas intenções Tô vendo aqui Era meme né Uma foda raba E vir alguém armando Esse tipo de coisa Para mim Me deixei realmente triste Com a condição Nossa Aqui apelou Para caralho Aqui ó Você não tem noção Como é realmente Ser assediado de verdade Ai mano Isso é uma vida Muito pior Ele tentou justificar as mensagens Dizendo ser um cara Muito sarcástico Que usa bastante Da ironia Que muitas pessoas Poderiam não compreender Que na boa O cara acabou de Olha que frase Que grande mano Você não consegue compreender Minha ironia Confirmar que realmente Aconteceu Porém por estarem Fora de contexto Desculpa Eu sou um passo À frente de vocês Poderiam ser interpretadas De forma errada Mas aí fica a pergunta Como é que você Interpreta mensagens Como uma besteira A besteira sendo um crime Então né Tipo assim Traduzindo Ao invés de ser Ah posso ter feito Uma besteira ali Ou aqui assim Meio que tipo assim Ah posso ter feito Um crime aqui Assim um crime ali Mas fora isso Eu não tinha segundas intenções não Essa daqui ó Queria que você bagunçasse Meu lençol Para uma garota de 13 anos Olha Bários Eu juro pra você Que não tem muitas alternativas Sabe Que fez com que muita gente Simplesmente não Levasse a sério Esse pronunciamento Z Eu tava bêbado Bars Era ironia Próximo Tava possuído O cara faz isso tudo E Anota aí Xete As ideias aí Anota Caso você seja o próximo Fala que é ironia Queria ver ele fazendo ironia Na prisão Ao longo de todo o vídeo Digo comenta sobre As várias prints Que surgiram Calma Gol Se ele não tá preso Significa que eu não preciso Que crime nenhum É verdade né É lógico do Haluka Não só envolvendo Essa jovem Mas também de algumas outras Sempre reforçando Sua visão sobre o assunto E buscando entender Todos os lados da narrativa Então essas prints Que foram vazadas São de conversas Que rolaram faz um tempinho Porém Elas não são as únicas Logo depois Apareceu mais uma garota Fazendo um relato Essa tendo na época Doze anos Onde as conversas Aconteceram em julho Do ano passado Carai meu Deus do céu Em Bars Por caso Ao invés de apenas prints Ela gravou a tela Do celular Entrando tanto no Instagram Quanto no canal do Bars É Tras muito mais credibilidade Do que umas simples imagens Eu consigo aceitar Um caso isolado No meio da conversa Tu vai lá E manda uma brincadeira Que poderia ser mal interpretada Como o Stories por exemplo Isso daí foi uma brincadeira De mau gosto E eu consigo entender Mas como é que tu explica Essas outras prints De você pedindo foto Na brincadeira E depois pedindo foto Novamente na brincadeira E depois fotos exclusivas Na brincadeira Na brincadeira também Essas prints do Bars Parece aqueles tiozão gado Do Facebook Senti a dor do Digo daqui Dá pra perceber Que claramente Ele tá mal falando isso No título do meu vídeo Provavelmente está escrito Algo como se o Digo Tivesse destruído Esse Youtubers Mas na verdade Nossa Nossa O Lippian tem 7 milhões De inscritos Cara Eu vou me inscrever No canal dele Eu curto o canal dele E foram as próprias pessoas Que se autodestruíram Sozinhas Obrigado por assistir até aqui Eu sou o Lippian E é nisso que eu acredito Muito bom Eu gosto do canal do Lippian Mano É bom É bom É da hora Quer dizer Eu já vi esse formato Na gringa Ele até coloca Tipo As inspirações dele Não vejo melhor pra limar nisso Mas ele é o melhor Canal brasileiro Que faz esse tipo de conteúdo Aqui né Eu acho que é o único Também na real A minha sim Mas é muito bom Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom